O benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda será pago hoje aos trabalhadores com contrato suspenso ou jornada reduzida por causa da nova onda da pandemia do coronavírus. O programa é válido por até 120 dias e oferece uma parcela do seguro-desemprego em troca da redução do salário ou suspensão do contrato. O benefício equivale a 25, 50 ou 70% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito se fosse demitido. O acordo pode ser feito de forma individual ou coletiva, dependendo da remuneração do profissional e pode ter até 4 meses de duração dentro da data de vigência do programa. Os trabalhadores terão direito à estabilidade no emprego pelo dobro do período que durar a suspensão ou redução da jornada. E eu fico por aqui. Para mais informações, é só dar um play na notícia.